Maia Aparecida, olha o que eu achei na sua cama Maia Olha isso aqui Maia Um carrapatão, onde que você arrumou? Me conta onde você arrumou isso aqui Maia Você tomou banho Você não saiu lá fora, olha isso aqui Maia Olha aqui É seu? Quer ver não? Levanta, levanta Levanta, ó Olha aqui Olha aqui Olha aqui, é seu? É ruim? Não gosta não? Hein? Olha isso aqui Maia É um bicho Tava no C Ela não gosta Olha isso aqui Maia Tem mais aí? Olha aqui Maia Aparecida Olha isso aqui Não? Quer ver não? Ó, levanta Deita não, levanta Levanta Ó Ó Bicho É bicho Olha Maia Não quer ver não Maia? Hein Maia? É seu? É bicho seu Maia Tava aí na cama Maia Como é que faz? Vou jogar aí de novo pra você Achou Gostou não? Ela vai sair daqui, gente Ela não dorme na cama Se tiver um carapato ali Ela não gosta de carapato Olha aí Não 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 mastiga ele não Não mata ele não Vou jogar fora Aí Ó Dá pra mim Ó Ó Ó Não quer não Maia? Não quer né? Tem mais aí? Hum? Vamos ver Levanta Tem mais? Deixa eu ver Não tem Hum Hum Maia não gosta de carapato Ela faz careta quando vê o carapato Ela chacoalha a cabeça Olha lá procurando Tá aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá aqui Não, né? Vamos jogar fora Jogar lá na privada e da descarga Ei Maia Onde que você arruma isso? Tomou banho ontem Aí, ó Pelo tá beleza Pode dormir Pode dormir sossegada Não tem mais não Eu já olhei Viu? Precisa procurar não Não tem mais não Menininha Tchau pra você Maia Não tem mais, Maia Já peguei Olha aqui pra mim Precisa procurar não Maia Pode deitar Deita Deita Pode deitar, Vi Acabou Carrapato Tá aqui, ó Ó Vou jogar fora Pode dormir Tchau